Queria colocar à disposição outro lado da faculdade, que é o lado da nossa ciência terapêutica. Eu tenho gaúchos que estão pedindo uma espécie de socorro, porque não tem mais energia interna, suporte espiritual para poder atender a tanta gente numa situação tão difícil. Eles dizem, olha, nem nós próprios não estamos mais nos aguentando. Será que a gente não poderia, por seu intermédio, obter qualquer espécie de orientação de ajuda? Sim, quero dizer isso. unicap.com, unicap.com, entra lá, que você vai ver SOS Rio Grande do Sul. E eu estou colocando à disposição para todas as pessoas que estejam necessitando desse tipo de ajuda, as minhas aulas, as minhas palestras e grupos de reunião terapêuticos para fazermos grupos de apoio terapêuticos da faculdade com psicanalistas e professores. Se inscrevam, você que precisa de ajuda agora, precisa de orientação, como lidar com esse pessoal todo que está tão deprimido, nós estamos fazendo esses grupos de apoio, sim, na nossa faculdade, gratuitamente. Então, opa, é que nem quando você está no avião que tem aquele sinal lá da máscara, né? Então está na hora de você pedir ajuda para você poder ajudar outras pessoas. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL